Aqui pessoal, Shunirai, Shunirai, Hacer, para trocar a lâmpada do farol, depois que você tirou a capinha aqui, que eu vou mostrar como é que tira, tem três parafusos, esse aqui, esse aqui, e esse desse lado aqui, tá? Então eu vou apertar eles, depois eu vou mostrar como é que é a capinha aqui, para vocês desmontarem na sua casa, para trocar a lâmpada do farol dessa Shunirai aqui. Aqui ó, tem dois parafusos, um, dois, três parafusos aqui ó, três. Um, dois, três. Você tira essa capinha aqui, e tem acesso a esse parafuso aqui, igual do outro lado, para soltar a carinagem do farol. Aí você consegue tirar, tirar o farol para trocar. Esse aqui é Allen 5. Aprendeu. E agora tem dois Philips aqui ó, um aqui, opa. Um aqui. E outro aqui ó. É a mesma coisa do outro lado, tá? Então não tem segredo. É essa Shunirai aqui ó. Ah, pessoal, e aqui a Antibaya tá pegando o... Ih, deu pau no painel. É, tá pegando a polícia, a lâmpada de LED, tá? Aqui pessoal, aqui é o Jeff, da 150S da Shunirai. Deu um probleminha aqui na tampa do óleo, mas é erro de projeto. O filtro dele é saltado para fora, e tem uma mola que empurra, então não precisava ser saltado para fora. É, ele ficou fora de posição e encostou aqui na tampa. Aí quando apertou a tampa, ele deu uma trincadinha na borda que segura o o-ring, que centraliza o o-ring, bem aqui ó. Então foi um erro de projeto do filtro de óleo, ele é de metal, igual o da XT-225, original Yamaha, não é de papel. Não sei porque ele é tão saltado. Ele fica para fora disso aqui ó. Aí encostou no centralizador do o-ring e deu uma trincadinha, mas tudo bem. Então é isso aí.